Desentendimento nemoço, banheira deputada CNRT, Fernanda Lai, halo intervenção, roliam português e a audiência pública entre a Comissão C, no D, o Ministério Solidariedade Social no Inclusão, no Comissão Consultivo Fundo Petrolífero, conaba pedido levantamento extraordinário, nebe apresenta-o-si-governo. Há foi em halo intervenção, deputada bancada CUNTO, Olinda Guterres, roliam macaz, até tem ato-russo perguntas que a halo intervenção tem que roliam tetum no neemahotubele compreende. Onde é o deputado bancada CNRT Fernanda Lai? explica a nessa representante povo. La sala qualia liam português, no dar liam oficial, nebeha querecona e a Constituição erideteli. No nebele saimos exemplo do povo. A senhora distinta deputada esqueceu que a língua nacional e a Constituição, se itabou de lá com o português, a sentia, altera. Eu estou a falar a língua nacional. É proibido. Não estou a perceber aqui neste Parlamento, senhora Presidente. Explica-me, por favor. Segunda vez que a deputada Ida Bolo Rao pirata uma fucumida negra. Se Rao Bolo filafale, firacuga, calabi, gosta de calar. Rao não é representante do povo, tem que respeitar malo. Rao lá rios quando ele está a discutir malo. É normal entre deputados, mas trata é racismo. E a América agora e o problema do racismo. Não é? O moço presta respeita, não é? Digo três. Da Constituição, claro, tem que ter qualito. além de vice-presidente do Parlamento Nacional, na parte da Comissão C, Angelina Sarmento Hactuir, fucum esse problema na moço quedas e a loron da hulu. A audiência pública na terça-feira semana na parte Loro Kraik, mas ela consegue moço agregação ruma também atuação do deputado selo no desentendimento do racismo ligado ao acontecimento Mesa, Bacofila e a Fulan, Maio Liubá. Quando debate a audiência com a senhora vice-ministra MSSI, Conselho do Fundo Petrolífero, vem a senhora deputada da Rússia, bancada da senhora terça-feira, ela pergunta e o português, não tem perguntas na mesa que foi, não tem perguntas para o português que não vai ter acesso a tudo, entende a pergunta que não tem Mas que não é Mesa Presidente do Parlamento Nacional, não tem antes Sine Bacofila e o momento deputado Sira, bancada CNRT, Fretelin, Kunto, o PLP, Hadao Malo Neracic, Sidao Consegue Trocafone, Tamba se prepara a cerimônia cultural o de Tauhicas Mesafone, Nudar Lisantimornian, Fátima Pereira, Eliugayo, Ziemen.